Olá, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, quer saber a opinião dos consumidores sobre as tarifas e para isso está fazendo uma pesquisa. Sobre o assunto eu vou conversar no NBR Entrevista com Hugo Lamin, da Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição da ANEEL. Tudo bem, Hugo? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Tudo bem, eu que agradeço. Bom, por que é que vocês decidiram então ouvir a população, ouvir os consumidores? Bom, a ANEEL já tem uma prática de, sempre que for colocar algum regulamento, consultar a sociedade, consultar os agentes e os consumidores. A pesquisa é mais uma ferramenta para atrair a participação e principalmente a participação de pequenos consumidores, que geralmente tem alguma dificuldade em contribuir no processo ordinário. E o que exatamente vocês querem saber dos consumidores? Bom, a pesquisa, ela abrange basicamente a forma de cobrança da energia elétrica, a forma como a tarifa é feita. Nesse momento, a pesquisa, então, ela não trata de preço ou de valor. É uma pesquisa inicial com perguntas para tentar captar a percepção do consumidor frente à tarifa de energia elétrica. E essas perguntas tratam de que outros assuntos além da questão da tarifa? Bom, como eu comentei, a ideia é captar a percepção do consumidor. Então, a agência está interessada em saber, primeiro, se ele, consumidor, se ele entende toda aquela fatura, aquela conta que ele recebe impressa em casa, se as informações que estão hoje lá são compreensíveis e até que ponto ele consegue fazer aquele acompanhamento. Tem coisa mais abrangente também, por exemplo, a fonte de energia, enfim... Isso, algumas outras perguntas abrangem temas como a forma que a tarifa é cobrada. Existe hoje uma tarifa que é chamada de tarifa branca, que cobra valores diferentes ao longo do dia. Então, num horário de pico, num horário geralmente à noite, seria uma tarifa mais cara. E fora desse horário, uma tarifa mais barata. A pesquisa, ela tenta captar do consumidor se ele teria predisposição a ser tarifado por esse tipo de modelo de tarifa diferenciada. Se ele, consumidor, tem disponibilidade e se interessa por uma tarifa desse tipo. Entendendo melhor a conta, é possível fazer economia? Sim. Um dos objetivos em deixar a conta mais clara e mais fácil para o consumidor é justamente ele conhecer o que ele está consumindo e conhecer o que ele está pagando. E, consequentemente, facilitar o modo como ele gerencia esse consumo e, quem sabe, até se ele conseguir mudar os hábitos dele, reduzir a fatura, o valor que ele paga no final do mês. Como é que vocês chegaram a essas perguntas? Quantas perguntas são? Bom, a pesquisa, ela é dividida em dois grupos. Um primeiro grupo, o que a Nel chama de grupo B, que são consumidores de baixa tensão, que são pequenos consumidores. É uma indústria, um comércio de pequeno pote e os consumidores residenciais, que são a maioria no país. Então, para esse primeiro grupo, do grupo B, são cinco perguntas. As perguntas são relativamente simples, o objetivo é que ela seja auto-aplicável, ele, consumidor, consiga ler e responder. Então, a linguagem é simples para poder facilitar o entendimento da pergunta e, consequentemente, a resposta. E um segundo grupo, que é o grupo A, são grandes consumidores, o A de alta tensão, que são as grandes indústrias no Brasil. Então, para esse segundo grupo, são quatro perguntas, também nessa mesma linha, mas só que a pergunta, ela usa uma linguagem mais técnica por serem consumidores que têm um entendimento, uma percepção melhor sobre a tarifa e sobre a fatura. Qual é o universo hoje de consumidores de energia elétrica no país? Bom, o grupo B, que são os pequenos consumidores, atualmente são cerca de 72 milhões de unidades consumidoras, enquanto o grupo A, que são grandes consumidores, aproximadamente 180 mil unidades consumidoras. Como é que é essa relação da ANEL com os consumidores? Vocês recebem muitas queixas, muitas reclamações? Sim, a ANEL, ela é pautada pela transparência, pela participação, então é um objetivo que a agência procura sempre. Quando está sendo definido um regulamento, regularmente a agência adota uma consulta pública ou uma audiência pública. Nesse caso, a pesquisa é uma etapa inicial que antecede a consulta pública e que antecede a uma audiência pública, justamente para ouvir e atrair mais o consumidor para os temas relacionados à tarifa, para os temas relacionados à energia elétrica. Bom, quais seriam as principais queixas? Dá para exemplificar? A agência, ela tem hoje uma ouvidoria, ela recebe reclamações, críticas e sugestões. A tarifa, de certa forma, é um dos pontos, é um ponto principal na relação do consumidor com a empresa de energia elétrica. E a agência também, ela recebe outros tipos de reclamações e perguntas relacionadas ao atendimento comercial, relacionadas à qualidade do serviço que ele, consumidor, percebe. Hugo, como é que funciona hoje o processo de revisão tarifária? Ele é feito o quê? A cada ano, a cada dois anos? É ouvido a população? Vocês conversam com as distribuidoras? Como é que é feito isso? Bom, no processo ordinário, ele acontece geralmente a cada quatro ou cinco anos. Vai depender da distribuidora. Hoje, o Brasil tem 63 distribuidoras. A distribuidora é a companhia de energia elétrica que faz o atendimento diretamente para o consumidor. Então, em Brasília, é a SEB, a Eletropaulo em São Paulo, a Light, a CEMIG, por exemplo. São essas que têm relacionamento direto com o consumidor. Então, a cada ciclo, esse ciclo é de quatro ou cinco anos, a ANEL realiza a revisão tarifária. A revisão é precedida de uma audiência e, nesse caso da revisão, aí sim é discutido o valor, o percentual de aumento ou de redução da tarifa. Nesse caso, das audiências públicas que acontecem a cada quatro ou cinco anos, daí sim o valor da tarifa é discutido. Diferente dessa pesquisa, onde, nesse momento, a agência não trata ainda de valor, de quanto vai custar. É mais para atrair o consumidor, para participar e ajudar a agência, ajudar a ANEL na elaboração da norma que vai ser aplicada a partir de 2015. Ou seja, ainda que não tenha poder de decisão, é importante que o consumidor participe desse processo, dessa etapa agora também. Sim, justamente. A ANEL quer que o consumidor participe para poder compreender a percepção dele, compreender se ele, consumidor, consegue entender a fatura, se ele está disponível a ser faturado por valores diferentes, se ele, consumidor, tem interesse, por exemplo, de pagar mais caro pela energia, mas que essa energia seja de uma fonte limpa, ou se ele mesmo tem interesse em colocar um painel solar na casa dele, ele mesmo gerar a energia dele lá na unidade consumidora. Uma outra pergunta é se ele, consumidor, teria interesse de pagar mais caro por ter uma qualidade melhor, faz esse contraponto justamente para atrair o consumidor, para que ele participe, e para tentar ter nesse momento inicial, ter a percepção e isso influenciar depois nas regras que a agência vai definir para o futuro. Agora, no caso do painel da energia solar, isso aí cabe a ANEL também, dar auxílio na instalação, enfim? Hoje existe uma resolução que foi aprovada pela ANEL que dá possibilidade para o consumidor, o consumidor de pequeno porte, ter esse tipo de geração, uma microeólica, por exemplo, um painel solar, ele gerar a própria energia e a regra do modo como ela foi construída, ela permite que o consumidor crie uma espécie de um sistema de compensação. Ele gera aquela energia, consome, eventualmente, se ele está gerando mais do que consumindo, esse excedente pode ser disponibilizado para a distribuidora, o excedente vai gerar um crédito em energia elétrica e depois ele, o consumidor, pode consumir de volta aquele crédito. Nesse caso, é como se a distribuidora, se a rede da distribuidora funcionasse como uma bateria. Ele gerou na casa dele, o excedente ele jogou nessa bateria virtual e quando ele for consumir novamente, ele pode buscar esses créditos. Esses créditos têm validade de 36 meses, então é uma possibilidade que hoje já existe, que ele, consumidor, tem essa opção se ele tiver interesse para gerar sua própria energia. Agora, Hugo, voltando à questão da pesquisa, como é que está aí pelo país? As pessoas, os consumidores estão entrando no site, respondendo, como é que está isso aí pelos estados? A pesquisa, ela iniciou em 17 de junho e vai até 17 de julho. Então, hoje, a agência já tem aproximadamente 1.500 respostas, sendo que a grande maioria do grupo B, que são os pequenos consumidores que eu comentei. Dessas 1.500, aproximadamente 90, 100 são dos grandes consumidores. Então, um primeiro ponto que eu destaco é o interesse da agência ainda em atrair também a atenção desses grandes consumidores para que eles possam responder à pesquisa. E vocês esperam que quantos consumidores respondam à pesquisa? Uma ideia inicial era aproximadamente 2.000 consumidores em cada um desses grupos, né? Mas, quanto mais, melhor. E a pesquisa, ela está no site da ANEL, www.anel.gov.br. ANEL é ANEL, com E duplo, né? Na página inicial, o consumidor, ele vai encontrar no canto superior direito uma janelinha, um pop-up. Então, ele pode clicar nessa janelinha, no pop-up, e a pesquisa vai abrir. Como eu disse, a pesquisa, ela é relativamente simples, né? A linguagem foi feita justamente para o consumidor entender tudo que está sendo colocado lá. Um ponto importante também para destacar é que é confidencial. O consumidor que entrar e responder não vai ter o nome ou alguma outra informação divulgada, né? A agência, ela prefere tratar de forma consolidada e de forma confidencial. Agora, o que acontece com a pesquisa, né? O que vocês vão fazer com esses dados, quais são os próximos passos, qual é o cronograma? Isso. Depois de ter essa pesquisa concluída, a agência vai consolidar todas essas respostas. Como eu disse, é confidencial, o nome do consumidor não vai ser divulgado. De posse da resposta consolidada, a agência vai tentar captar realmente qual é a percepção e qual é o interesse do consumidor e daí sim refletir numa regra voltada para a tarifa. Quando essa regra tiver um modelo pronto, a regra será colocada novamente em discussão, mas dessa vez vai ser uma discussão mais objetiva, já com uma proposta da ANEL. Daí isso é feito em uma consulta pública ou uma audiência pública. E o consumidor novamente vai ter oportunidade de participar e de contribuir. Bom, e lembrando que o prazo termina no dia 17 de julho, não é isso? Isso, 17 de julho. E vocês, assim, pretendem continuar com essa metodologia, né? De fazer essas pesquisas, de estar ouvindo mais o consumidor para poder tomar as decisões? Como eu disse, a ANEL busca sempre a transparência, a participação. Ela já adota modelos de reuniões técnicas, seminários, consultas e audiências públicas. Então, esse tipo de pesquisa, uma pesquisa inicial, é mais uma ferramenta para atrair a participação e principalmente a participação dos pequenos consumidores. Tá certo, Hugo. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Bem, outras informações, então, na página da ANEL. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.